Aos poucos estou te mostrando a minha coleção de short jeans luxo. São mais de 100 modelos que saíram nessa semana. Observe o verso do bolso, muito lindo, muito detalhado, costura impecável. Com certeza não existe na sua cidade. Se você comprar um lote a mim, desse short jeans luxo, você vai ter um lucro acima de 120%. Porque não tem quem venda na sua cidade. Short de alta qualidade, alta performance, jeans lavado, são várias tonalidades, jeans gostoso de se vestir. Compre a partir de 10 peças. Compre 30 peças, eu te envio pelos correios, pela Latam Cargo ou Golog. Você compra das numerações do 36 ao 44. Observe, fica aqui aguardando a definição do seu pedido. Está ok? Compre 30 peças. Compre 30 peças. Compre 30 peças. Compre 30 peças.